Vem a ver Aventurado aquele que teme ao Senhor E confia plenamente em Seu poder E medita de dia e de noite Noite e dia sempre Sua casa é edificada sobre a rocha Não existe vendaval pra destruir E a família que habita dentro dela No Senhor espera Espera no Senhor sem desistir Na certeza que Ele não falha Tudo Ele já preparou Seu amor nunca mudou Espera no Senhor sem desistir Seu amor nunca mudou Sua casa é edificada sobre a rocha Não existe vendaval pra destruir E a família que habita dentro dela Espera no Senhor sem desistir Espera no Senhor sem desistir Seu amor nunca mudou Espera no Senhor sem desistir Seu amor nunca mudou Nunca mudou Nunca mudou Nunca mudou Espera no Senhor Nunca mudou Nunca mudou Com A T